Fala, galera! Eu sou o Gabriel Miller e sejam bem-vindos ao meu e ao nosso canal. E, gente, no vídeo de hoje, vocês vão ver o Gabriel Responde. Mas antes de responder todas as suas perguntas que vocês colocaram lá no meu Instagram, roda a vinheta, produção! Bom, gente, o que eu vim me ajudar com as perguntas é o Edu, o diretor do meu canal. Então, bora para a primeira pergunta. Jonathan Oficial perguntou onde você gostaria de viajar. Ah, eu gostaria de viajar. Pra, 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 pra. Então, você vai ter que adivinhar. Disney! Ninguém ia saber. Não, tem gente que sabe, mas não é porque... Disney! Disney, quem não quer ir pra Disney? Próxima pergunta é da Pietra Linda FC. Você gosta de ser ator? Ah, eu gosto de ator. É, desde criança eu gosto de fazer isso. É, desde criança eu gosto de fazer isso. Essa é uma pergunta da Caroline Maria. Como conseguiu fazer tanta coisa só em um dia? É que eu estudo bastante, né? É por aí. Eu estudo texto todo dia. Nunca desde estudo meus sonhos. Fico, fico estudando. Às vezes eu colo, tem intervalo pra mim brincar. E... É assim. E se você quer saber mais o que acontece no meu dia a dia, meu primeiro vídeo do canal tá falando sobre os meus dias a dia. Próxima pergunta é da Dani Rodrigues 9. Você sente saudades da carinha de anjo? Saudadas? Saudadas? Saudades? Saudades? É, ela tá entendendo errado. Sim, eu sinto saudades, sinto gravar lá no SBT. Estou com muita saudade. Mas, mas, quem sabe eu faço outro. Próxima pergunta é da Raissa Coimbra 13. Você namora? Não. Não, eu já namorei, mas... Talmente você tá solteira. Normalmente, eu namorei com três, mas... Eu sou solteira. Já, Patinho. Próxima pergunta é da Jéssica Lohane. Qual o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho... Meu maior sonho é ser o melhor ator do mundo e o melhor jogador de futebol do mundo. Isso. Próxima pergunta é da Maria 2005 Eduarda. Como foi a sua reação quando foi convidado para fazer a Z4? Ah, foi muito legal, porque... Eu já... A minha mãe não conhecia a Resendível. Aí ela falou assim, ó... Ah, você foi convidada para fazer uma série com o Resendível. Eu falei... Resendível, ai, caramba! Ah, socorro, meu Deus! Alguém me avisa? Porque, gente, eu adoro o Resendível. Eu tenho um segredo que, mais pra frente, eu vou contar pra vocês sobre ele comigo, né? Mas, por enquanto, eu ainda não posso contar. Mas foi bem legal quando me chamaram para fazer a Z4. A Laura Martins Pinto perguntou... Que time você torce? Que? Laura, o quê? Laura Martins Pinto. Vamos lá. Qual time você torce? É, eu acho que quase a última foto nova no Instagram, eu tô com a minha camiseta do Palmeiras Bonita, da Pedro, que era a camiseta, ah, bom. Então, vocês já podem ver, eu tô com Palmeiras Bonita. Pergunta da Miriam, noventa e seis, quarenta e quatro. Eita, bom. Como você conheceu a Lolo? Ah, a gente fez o teste junto, depois a gente foi convidada para fazer, a gente foi convidada para fazer o teste de novela, nós dois passamos e pronto. Agora, da Edmila Vieira. Como foi trabalhar com a Angela Dippe? Ah, foi bem legal, nossa, a gente brincou muito, a gente jogava no chão. A gente fez até a série junto, mas na série tinha que ter mais responsabilidade, sabe? Não podia, não podia se jogar no chão. Ah, mas foi bem legal gravar com a Angela, muito legal mesmo. Próxima pergunta é da Maria Luísa Alves. Qual a sua música favorita? É claro. A próxima pergunta é da Mayara Pina Seis. Mayara? Mayara Pina. Pina? O que é Pina? Não sei, só pediu o nome dela. Você gosta mais de atuar ou de fotografar? Eu prefiro atuar. Próxima pergunta é do Matheus Lemos Oficial. Como foi chamado para a novela? Ah, eu estava fazendo um outro teste, a minha boneca de bom, quando de repente o SBT ligou para a boneca, falando que queria fazer o teste para a novela, a boneca ligou para a minha mãe e falou Ah, o SBT convidou o Gabriel para fazer o teste para a novela. A gente foi lá, fez o teste, o teste ligou uns seis meses, por aí. E aí eu passei e a gente ficou dois anos gravando a novela. Pergunta da Yasmin Kinground. Quem é seu youtuber favorito? Nossa, o youtuber que eu falei, favorito, né? É Gato Galáctico. É muito massa Gato Galáctico. Sério. Próxima pergunta é da Caroline7238. Quando você nasceu? Dia 31 do ano de 2010. Próxima pergunta é do João Paulo Pinheiro. Qual enfeite você usa para ser tão fofo? Ah, brigado, mas eu não uso enfeite nenhum, sabe? Só passo um produto aqui no meu cabelo, o alce, quando eu estou tomando banho. Depois a minha mãe enrola com gelatina em color e fica assim. A Ellen Silva perguntou, vai ter a segunda temporada do Z4? Ah, não sei ainda, mas eu acho que sim. Eu acho que vai ter segunda, terceira, corte de acessórios no meu poteco. Tá, vai para o dia. Próxima pergunta é da Valentina Tognoli Montinari. Que nome é grande, né? Você já se apaixonou? Não. É sério, não. Mas você namorou sem se apaixonar, então? É. Sim, sim, é sério. Próxima pergunta é do Thelmedon. Thelmedon? Vai fazer outras novelas? Não sei. Tomara que seria. Nossa. Ninguém saiba até lá. Meu olho depois tá... E morreu. Próxima pergunta é da Duda Grejo. Grejo? É. Você ama alguém? Não. Não, minha mãe e meu pai. Uma sobre diários. A pergunta é do Alisson Marra. Tá em qual série no colégio, Andinho? Ah, eu tenho o terceiro ano e no terceiro trimestre. A próxima pergunta é da Kami Buziki. O que você faz à tarde? Eu jogo bola. E brinco. Assis Netflix, como, almoço. Só. Gravo. E gravo. Anaclara098 perguntou. Em que ano você conheceu Felipe Neto? Eu nunca conheci o Felipe Neto. Hello darkness, my old friend. Ô Felipe Neto, me chama aí. Eu tenho quase 10 milhões de seguidores. Pense com carinho, beleza? A próxima pergunta é do Stallone Quadros. Qual a idade de Cristo? Nossa. Ah, deve ser uns mil anos, 10 milhões, por aí. Não. Mais do que mil trilhões. Errou! Contra bilhões mais 750 bilhões e 300 mil. E 50 trilhões. Pronto. Aí deve ser do que mil Cristo. Por aí. Somou tudo isso. Vamos lá de cima. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like. Se você já é inscrito no canal, desativa e ativa o sininho de novo. Porque o YouTube tá meio bugadaço, né? Não é muito amor. Tá super bugado, né? Então, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de deixar seu like. Um beijo. Tchau. E... Pum, pum. Ai, vai. Eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi.